Fala, pessoas! Se você não me conhece, eu sou Marielle e estamos no ano de 1989, na terceira semana do mês de julho daquele ano, há 35 anos atrás. A Simple Red com If You Don't Know Me By My... Não, If You Don't Know Me By Now. If You Don't Know Me By Now. Se você não me conhece até agora, não irá me conhecer mais. Por quê? Pelo que deu a entender na letra da música, o casal passa por interpéries, né? Coisa normal você ter seus altos e baixos num relacionamento. Mas com um certo tempo de relacionamento, você começa a conhecer a pessoa com quem você está se relacionando. Digo isso porque, afinal de contas, eu estou há 20 e poucos anos junto com o Fabrício, né? Com o meu esposo. A gente está há mais de 20 anos juntos. E se depois de tanto tempo você não conhece uma pessoa, você não vai conhecer mais. Não adianta você tentar. E relacionamentos são isso. Você ceder, você dá na mesma proporção. Ele tem que ceder, eu tenho que ceder e assim se constrói um relacionamento. E é isso que a letra está falando. Que eles vão passar por problemas e se ela não consegue entendê-lo depois das discussões e eles terem essas divergências e ela sempre ficar mal e não entender, não compreender as coisas, vai ficar complicado o relacionamento. E é isso. Ele está falando que ele sabe a diferença entre o certo e o errado e não vai fazer, não quer fazer nada para destruir esse lar feliz. Né? E nossos temperamentos esquisitos. Eu tenho o meu, mulher, você também tem o seu. É isso. Cada um, as pessoas não são iguais. Ser humano não é igual. Você não constrói. Por mais que pessoas sejam parecidas, elas não são iguais. Então, é... É meio que ele falando pra ela, ó. Vamos equilibrar essa balança, porque senão a gente vai ter que se separar. Se eles se separaram, eu não sei. Vou descobrir. Conheço essa música? Também não sei. Né? Então, direto de julho de 2000... De 2000. Mentira. Direto de julho de 1989. Simple Red, If You Don't Know Me By Now, fazia sucesso no top 1 da Billboard. Então, se você puder, já conhece blá 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 da Tia Mari? Deixe seu like, se inscreve, blá 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 blá. Beleza? Criei um segundo canal, já devo ter falado isso em alguns vídeos. Se você puder, eu sou Marielle, é o nome do canal. E lá vou estar falando coisas aleatórias, diferente daqui. Beleza? Porque aqui acabou se tornando um canal somente de reações. E acabo que eu não consigo colocar coisas diferentes, porque me se torna... Não morna, sabe? Fica estranho. Então, bora assistir. If You Don't Know Me By Now, Simple Red. Bora lá. Eu viajo, cara. Eu viajo. Eu viajo. Ó. Viajo. A Marielle viaja. Então, estão prontas, crianças? Sim, Tia Mari. Sou rei. Rou. Let's bora. If You Don't Know Me By Now You will never, never, never know me All the things that we've been through You should understand me Like I understand you Now girl, I know the difference Between right and wrong I ain't gonna do nothing To break up our happy home Oh, I don't get so excited Tem que falar Ela começa bonitinha, tá? Sim, eu conheço a música, obviamente, estava cantando E Simple Red, eu acho que é porque ele é ruivo, né? Se eu não me engano Mas cara, que vozão, que vozeirão, que vozeirão Que coisa, ó, gostosinha, musiquinha gostosinha pra escutar Num ritmozinho, soa ali, pá, vai indo E essa mudança de tom que ele sobe Ó, temperinho gostoso Bora voltar Oh, I don't get so excited When I come home a little late at night Cause we only act like children When we argue fuss and fight If you don't know me by now If you don't know me You will never, 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 never know me No, you won't If you don't know me by now Oh, cara, que vozão, tem You will never, never, never know me We all got Vou parar aqui, né? Porque aproveita a mudança A música é isso Esse climinha gostosinha Aquela musiquinha pra você curtir, né? Mas com uma letra muito interessante, né? Vamos lá Porque afinal de contas Tá falando de que Se você não conhece aquela pessoa até agora Não vai conhecer mais Não adianta, não adianta É algo muito interessante De, né? Aprendam, convivam É por isso que relacionamento às vezes não dá certo Porque não tem aquele jogo de cintura Você tem que conhecer Você tem que conhecer Você acaba conhecendo defeitos e qualidades das pessoas E você tem que aprender a gostar daquilo Aprender a conviver com aquilo E ele tá ali disso Desabafando isso Com essa música Interessante We all got Our own funny moods I've got mine Woman, you got yours too Just trust in me Like I trust in you As long as we've been together It should be so easy to do Just get yourself together Oh, it might as well say goodbye What good is a love affair When you can't see eye to eye If you don't know me by now If you don't know me You will never, never, never know me No, you won't If you don't know me by now You will never, never, never know me Vou parar aqui, que vai ter uma mudança É interessante, né? Que tipo, a música é como se fosse um pré-show, né? Digamos assim, que tá umas mesas, as cadeiras, coisa e tal Só a banda ali no meio Como meio que ele desabafando essa questão Esses problemas que ele tá passando É bem interessante, questão do projetor mostrando ele com a mulher Toda essa história Eu achei bem diferente, né? Bem interessante essa forma de mostrar essa música Que tem a ver com a letra Amo Simplesmente amo Então, bora You will never, 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 never know me If you don't know me by now You will never, never, never know me Bom, acho que eles se acertaram no fim Porque eles tão ali numa pegação no meio da grade Simple Red Direto de 1989 Por uma semana em julho Fazia sucesso com If you don't know me by now Teremos um problema Vamos ter que nos separar Porque, afinal de contas, estamos há tanto tempo juntos E você tem que me conhecer E como eu te conheço Mulher, me conheça É isso que ele tá falando Que eles têm gostos e jeitos diferentes Cada um com o seu jeito E é isso, cara É isso Por isso que relacionamentos são complicados São complexos Você viver com uma outra pessoa Que teve uma criação completamente diferente da sua Ou por mais que tenha uma criação parecida com a sua A mentalidade das pessoas é diferente Afinal de contas, essa massa encefálica que temos aqui Essa massinha cinza É muito complexo É o órgão mais Foda que a gente tem Né? Junto com o coração Coração, você também é foda Que você bombeia aqui o sangue Pra não ficar com ciúmes Né? Não, mas o corpo humano é algo bizarro, cara Então É Não tem o que dizer A mais sobre esta música Ela é auto-explicativa É uma música sobre relacionamento E o cara acho que deu certo, hein? Acho que ficou bom Deu bom com a mulher dele Vou deixar o meu like Com certeza deixarei o meu like Juntamente com 758 mil pessoas Com 135 milhões de visualizações E só 758 mil Então, se você puder Já conhece Blá 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 da Tia Mari Deixe seu like Se inscreve Blá 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 Porque há 35 anos atrás Simple Red era número 1 da Billboard Então Eu conhecia? Sim Gostei muito Gostei mais depois que eu fui descobrir O significado da letra Estou sendo honesta Então A gente se vê no próximo Music Video Se você gostou ou não gostou Deixa o like Coloca aqui embaixo Beleza? A gente se vê no próximo vídeo Na próxima década No próximo Giro ao Mundo Que eu estou fazendo também Um Giro ao Mundo Por músicas Ah, culturais De outros países Então Até a próxima Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho